Galera, finalmente saiu o trailer de Sonic 3, no evento da CinemaCon de ontem, dando várias revelações como Sonic vs Shadow, o Eggman de Jim Carrey gordo, Knuckles vs Shadow e muito mais. Quer saber tudo o que rolou nesse trailer? Então prepara a pipoca e bora pro vídeo! E agora quem vai te salvar? Galera, o trailer foi mostrado a portas fechadas, para somente o pessoal que estava no evento, mas essa galera que estava lá, descreveu cada evento que aconteceu nesse trailer, e eu vou contar tudo pra vocês agora. Começando com o Eggman gordo, e parece que haverão piadas entre o Sonic e o Eggman por causa disso. Outra revelação muito interessante é a luta do Knuckles vs Shadow, onde Knuckles reconhece o poder do Shadow, e diz que ele é muito mais forte que o Sonic. Abre aspas, é muito mais impressionante do que o último ouriço que enfrentei. Fecha aspas. Sonic pergunta, está falando de mim? E logo Knuckles responde, sim. Rapaz, eu vou enlouquecer! É também falado, e foi mostrada a luta do Sonic vs Shadow na cidade de Nova York, fazendo referência ao primeiro encontro dos dois, em Sonic Adventure 2. Outro portal revelou, esse primeiro teaser barra trailer que saiu da CinemaCon ontem, sobre Sonic 3, revela Sonic, Tails e Knuckles, enfrentando o Shadow, bem como Sonic e Shadow lutando no céu, na moto de Shadow. Oh my god! Então teremos a moto do Shadow nesse filme também! Rapaz, só falta o Shadow ter arma nesse filme também, já imaginou? Ele apontando um pistolão na cabeça do Sonic? Aí eu caio duro no cinema. Meu Deus, esse filme vai ser insano. Agora eu quero saber de vocês, o que acharam desses vazamentos? Estão hypados para Sonic 3 o filme? Deixe aqui nos comentários. Galera, quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, porque assim vocês não vão perder nada que sair nesse universo dos filmes do Sonic, ou qualquer coisa relacionada ao nosso Ouriço Azul. Lembrando que assim que sair mais novidades, eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? E não se esqueça de deixar o like também. Até a próxima! Fui!